Um Certo Dia Jesus Cristo tem a porpaixão de mim Jesus olhando para ver assim falou Me diz agora o que é que eu te faça E eu cego logo pra Jesus lhe responder Abra meus olhos que eu quero enxergar Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Abra agora os meus olhos Quero ver a luz do dia E Jesus lhe respondeu Onde agora tu veio Abra agora os teus olhos A tua fé te salvou Um certo dia Jesus Cristo ia passando Em uma cidade chamada de Jericó Ali estava um homem que tramava assim E Jesus Cristo tem a porpaixão de mim Jesus olhando para ver assim falou Me diz agora o que é que eu te faça Eu cego logo pra Jesus lhe responder Abra meus olhos que eu quero enxergar Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Abra agora os meus olhos E quero ver a luz do dia E Jesus lhe respondeu E Jesus lhe respondeu Onde agora tu vem Abra agora os teus olhos A tua fé te salvou Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Abra agora os meus olhos E quero ver a luz do dia E Jesus lhe respondeu Onde agora tu vem Abra agora os meus olhos A tua fé te salvou Abra agora os meus olhos A tua fé te salvou Abra agora os meus olhos E a tua fé te salvou E a tua fé te salvou E a tua fé te salvou A tua fé te salvou